Pra ter felicidade O amor verdadeiro que eu tenho Nunca te dá ofensos de tudo Pra achar uma nova paixão, mas não deu No fundo é um absurdo Apagar o destino que Deus escolheu E tá traçado o caminho Como uma história sem fim E por mais que eu tente Não consigo te esquecer Te esquecer Então por que não para com esse jogo Se estamos separados um do outro É tão ruim Tanto pra você quanto pra mim Para de pirraça Vem ficar comigo Eu não vejo graça Vem ser só seu amigo Esse lance já passou Tá na hora de crescer Se toca e nota que eu quero você Para de pirraça Vem ficar comigo Eu não vejo graça Eu não vejo graça Vem ser só seu amigo Esse lance já passou Tá na hora de crescer Se toca e nota que eu quero você Confesso fiz de tudo Pra achar uma nova paixão, mas não deu No fundo é um absurdo Apagar o destino que Deus escreveu E tá traçado o caminho Como uma história sem fim E por mais que eu tente Não consigo te esquecer Te esquecer Então por que não para com esse jogo Se estamos separados um do outro É tão ruim É tão ruim Tanto pra você quanto pra mim Para de pirraça Vem ficar comigo Eu não vejo graça Vem ser só seu amigo Esse lance já passou Tá na hora de crescer Se toca e nota que eu quero você Eu não vejo graça Eu não vejo graça Eu não vejo graça Eu não vejo graça Vem ser só seu amigo Esse lance já passou Tá na hora de crescer Se toca e nota que eu quero você Para de graça, sem ficar comigo Eu não deixo graça em ser só seu amigo Esse lance já passou, tá na hora de crescer Se toca e nota que eu quero você